Puxa saco e mutuário do BNH se encontra em todo lugar, então vamos fazer uma média porque ele é o Júlio César Ferreira de Mesquita, a terceira geração e a responsabilidade é muito grande. Você trabalha mesmo aqui, né? Trabalho. E a repercussão, Julinho, dessa matéria sobre as polonetas, tem sido a esperada ou foi maior do que você esperava? Foi sido a esperada, né? Inclusive chegou até o presidente da república a fazer manifestações públicas a respeito das nossas denúncias, né? Quer dizer, o máximo mandatário fazer chegar a ele a coisa e ele se manifestar é porque acho que a gente atingiu o objetivo que a gente queria, né? Olha, e dessa vez ninguém desmentiu o jornal ou tentou processar porque normalmente é culpa da imprensa? Não, eles tentaram, né? Eles já emitiram notas aí na segunda-feira, nós publicamos na terça, mas tem sempre a resposta nossa em cima. Por enquanto não provaram nada. E tantos escândalos noticiados pelo jornal, o que tem acontecido? Os escândalos estão sendo apurados ou nada disso acontece? A maioria deles a gente denunciou e morreu no espaço, né? Tiveram CPIs, foram constituídos as CPIs, mas nenhum deles até hoje teve uma conclusão, as pessoas realmente foram condenadas e, enfim, saíram do cenário político e público brasileiro. Então voltando à vaca fria, Julinho, a Birosca realmente é o melhor bar de São Paulo? Sem dúvida. Falou quem conhece, porque já esteve lá.